Música Vazores de área no ramal do Mutum fecham a estrada de Porto Acre. O protesto aconteceu na noite da última sexta-feira e reuniu dezenas de pessoas. As mais de 1.200 famílias foram retiradas da área em questão por ordem judicial. Na última semana, revoltadas, elas montaram o acampamento às margens da estrada. A reportagem é de Gislaine Vidal. Veja! Olha, uma situação bastante conflitante aqui na estrada de Porto Acre. Agora são nove e meia da noite de sexta-feira e uma manifestação fechou o acesso à estrada AC-10. Nesse momento, eles permitiram a passagem de um veículo e isso está causando maior confusão aqui. Inclusive, agora há pouco, o motorista foi agredido verbalmente. Enfim, houve uma confusão muito grande aqui com o motorista que se irritou e queria a todo custo passar. E os manifestantes não permitiam. Nesse momento, eles deixaram que esta caminhonete aqui passasse, mas acaba irritando os demais condutores. Uma fila extensa, tanto de quem vem de Porto Acre, sentido Rio Branco, quanto de quem está querendo ir para o município. Querendo passar aqui em frente, nessa rotatória em frente ao Café com Trigo. E chove aí as buzinas, enfim, é uma situação bastante delicada esta. E os invasores, eles dizem que não vão sair daqui até que sejam ouvidos ou até que tenham uma posição. Eles sofreram hoje uma ação de reintegração de posse. São invasores que estavam em uma propriedade que fica aqui no ramal do Mutum. E nós vamos conversar com um deles para a gente ter maiores detalhes com relação a esta manifestação, este protesto. O senhor aqui, o seu nome, por favor? Eládio. Eládio do quê? Eládio Frota. Eládio Frota. O que está acontecendo aqui? Vocês sofreram uma ação de reintegração de posse hoje, por isso estão se manifestando. E qual é o motivo se foi cumprido um mandado judicial? Foi cumprido um mandado de reintegração de posse. Nós obedecemos as ordens do juiz, nós ajudamos o oficial de justiça. E o que é que deu? Nós puxamos o pessoal para fora da fazenda, ao lado da rodovia. Fizemos acampamento, enquanto eles... E o que foi que aconteceu? O oficial de justiça pegou, derrubou todo o barraco fora da rua, ao lado. Foi no caso, por essa ação deles, de terem derrubado os barracos, as margens da rodovia, que vocês estão agora fechando esse acesso? Isso, exatamente. E eles também pegaram o pessoal e jogaram as forças deles tudo aqui, em frente ao centro espírita aqui. Mas o que vocês estão querendo nesse momento? Nesse momento a gente queremos que as autoridades olhem para nós. Mas o que vocês querem ouvir das autoridades? Que eles tomem uma providência sobre a Brahma e assente esse pessoal lá. Mas essa propriedade, ela é particular ou é da União? Ela já é da União, ela já está sendo comprada, só falta pagar o seu esmeraldino. E é por isso que nós estávamos saindo de dentro, para que o INCRA possa pagar. E você já entrou em contato com o INCRA para tentar resolver essa situação? Já entramos e agora aconteceu isso. E a gente ia ficar em frente à fazenda, porque a gente sabe que se a gente tirar o olho dela, as autoridades podem muito bem colocar outras pessoas. A gente vai tentar agora falar com um condutor que está muito irritado pelo que está acontecendo. A gente vê aqui uma fila extensa mesmo, de pessoas com compromissos, querendo ir para casa e que também se sentem prejudicados, porque o ir e vir deles foi atingido. Tinha algum compromisso? Tenho sim, e muito. Estou desde cedo fora de casa, sabe? A gente não tem culpa disso aqui. A gente é morador igual eles, mas é complicado. Eu entendo os direitos deles, mas eles estão ferindo o meu direito de ir e vir. Não fui eu que tirei eles da casa deles. Eles têm que reivindicar as pessoas certas. Realmente é chato a gente se exalta aqui. Eles estão exaltados, a gente também está exaltado. Desde cedo, para quem mora tão longe assim, desde cedo fora de casa, é complicado. É complicado mesmo a situação? A gente vai mostrar um pouquinho mais aqui, de como está realmente delicada essa situação. Aqui à frente, tem inclusive um ônibus que estava levando um grupo de pessoas para um encontro de uma igreja, enfim, na vila do Incra, aqui no município de Porto Aque. Um ônibus cheio de pessoas. O motorista acabou desistindo, pediu para que todo mundo descesse. E vão esperar, aguardar aí o desenrolar dessa história. Nós conversamos com um policial militar que está aqui cuidando dessa situação com relação à segurança das pessoas e também dos manifestantes. Diz que já avisou alguém do governo, alguma autoridade, que possa vir e atender e ouvir esses manifestantes. Gislaine Vidal para o Gazeta Alerta. Gislaine Vidal para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto